uma infinidade de anúncios online e tudo bem eu vi um anúncio de um compressor de tinta no site de vendas por mil reais e a ocasião que revela o ladrão você parece que tá enrolando as coisas eu te mandei o endereço a localização das horas você tá falando pra mim tá indo tá indo tá indo tá indo e não vai ele falou que vai me trocar a conversão de hoje não faz a conversão e agora o que que eu faço olha aí olha o tamanho desse bico não meu amigo essa 380 velha aí tá pagando só com essa 380 velha tá uma vergonha na tua cara e me identifica ele tá ali agora só isso é um golpe o cara pelo jeito tá longe daqui deve ter dele é 27 ele tá longe daqui o que que ele me deu lá dos cofins do Maranhão no Odeste aí e eu vou falar com ele que eu só tenho dinheiro vai ver que ele vai baixar ele vai dar um quê são milhares de vítimas que caem todos os dias no golpe do intermediário falei com ele aqui tá lá no extra bom agora ele daqui a pouco tá chegando na casa dele né busque sempre né é desconfiar das ofertas seja você vendedor seja você comprador e negocie diretamente com a outra parte seja o comprador direto seja o vendedor desconfiando sempre de intermediários você pode realizar esse tipo de negociação diretamente com as partes envolvidas né e a história começa com um anúncio verdadeiro uma pessoa que deseja vender um produto seja novo ou usado anuncia em sites de vendas o golpista atento a todo tipo de produto copia aquele mesmo anúncio e cria um novo com valor bem menor para atrair compradores foi assim que aconteceu com esse sargento da e aí pesquisei no lx no facebook market place achei vários um me chamou atenção pela marca do estado do compensou mas o preço muito barato ele fez levantar suspeito ele não tem interesse só que ele queria um e aí para entender na prática como o golpista consegue fazer vítimas envolvendo o verdadeiro vendedor e comprador vamos explicar e aí tudo bem eu vi um anúncio de um compressor de tinta no site de vendas por mil reais e assim eu gostei muito será que consigo dar uma olhada pessoalmente claro que pode só que o seguinte esse compressor é de uma prima minha ela tá me devendo uma grana ela me ofereceu esse compressor para vender e pagar dívida mas não conta nada para ela que eu tô fazendo apenas a mil reais para você pode ser claro me passa o endereço da sua prima então para dar uma olhadinha alô eu vi um compressor de tinta no anúncio de internet gostei muito do preço eu pago à vista dois mil reais reais você tem interesse em vender eu posso tá dando olhadinha pode ser ei pode sim a máquina é muito boa eu tenho certeza que você vai gostar só tem um porém eu trabalho o dia inteiro e aí para fechar o negócio eu vou pedir para uma prima minha e até você dá olhadinha só que eu não quero que ela saiba que eu tô pagando dois mil reais nisso tá bem então não conta nada para ela os valores a gente negocia depois pode ser assim pode sim pede para sua prima vir aqui eu vou mostrar a máquina para ela tenho certeza que ela vai gostar e eu pode deixar que eu não vou falar sobre nada de valor é agora que o crime se efetiva a anunciante original do equipamento se encontra com aquela primeira compradora as duas estão enganadas pelo golpista não falam nada de valores acha que uma é prima dele a outra também elas conversando sobre essa situação a compradora vai realiza um pix que cai na conta do golpista que tava ali online do outro lado da linha assim que ele recebe esse valor desaparece das redes redes sociais bloqueia todo mundo e as duas começam a perceber que foram enganadas o golpe tá aí e o sargento só não caiu porque desconfiou chegamos lá com meia dúzia de palavras que eu toquei com ele já percebi que era um golpe e me identifiquei para ele e falei olha só esse é um golpe o cara pelo jeito tá longe daqui o DVD dele é 27 mas ele tá longe daqui o pix que ele me deu lá dos confins do Maranhão do Nordeste aí e eu vou falar com ele que eu só tenho dinheiro vai ver que ele vai baixar ele vai dar um kick a conversa a seguir foi entre o militar e o golpista veja que o criminoso muda até a voz para enganar pois é meu amigo aí você vai pagar no pix né aí eu já vou te mandar o pix já pra deixar aí com você na hora lá você nem falar de pix lá pra ele não que eu falei com um amigo meu e ela buscar você parece que tá enrolando as coisas eu te mandei o endereço a localização das horas você tá falando pra mim que tá indo tá indo tá indo tá indo e não vai e falou que vai me entregar compressor nenhuma aqui não rapaz e agora o que que eu faço olha aí fala pra mim olha o tamanho desse bico não meu amigo essa 380 véia aí tá pagando o chato com essa 380 véia tá uma vergonha na tua cara é sempre estar ciente das políticas da plataforma na qual a gente tá oferecendo algum tipo de produto isso é uma garantia de segurança na transação eletrônica que vocês podem inclusive recorrer à plataforma porque a plataforma ela é responsável pelas informações que ali estão e pelos perfis que ali são criados desconfiar de preços muito abaixo dos praticados no mercado e falar por meio dos chats dos sites não fornecendo um número pessoal são alguns meios para garantir a compra segura busque sempre né é desconfiar das ofertas seja você vendedor seja você comprador e negocie diretamente com a outra parte seja o comprador direto seja o vendedor desconfiando sempre de intermediários você pode realizar esse tipo de negociação diretamente com as partes envolvidas né o povo precisa aprender que o barato não anda junto com o bom barato demais é problema é roubado é falso é golpe E aí